A pergunta é Aquaman será o Velozes e Furiosos deste ano? Eu assisti Aquaman na Comic Con Experience de 2018 junto com mais de três mil pessoas e não tem como negar que o público reagiu muito bem ao que viu na tela. O problema é que eu sou exigente, rabugento e não engulo qualquer coisa. Mas antes de falar sobre o filme, que tal você ter o seu cartão de crédito do Aquaman? A Trig lançou uma série de cartões com os personagens da DC, eu já tenho o meu do Batman desenhado pelo Alex Ross, e agora com o lançamento do filme Aquaman a Trig vai oferecer o cartão do Aquaman. Baixe o aplicativo, peça o seu cartão e aproveite as várias vantagens, como ter parte do seu dinheiro de volta com o cashback ou com os 20% de desconto nas compras em vários sites selecionados. Use o código de amigo Trig Rabugento e peça o seu agora. Aquaman, estrelado por Jason Momoa e dirigido por James Wan, é uma aventura cheia de ação que explora o vasto e deslumbrante mundo subaquático dos sete mares. O filme conta a história do jovem Arthur Curry, meio humano, meio atlante, e o carrega por uma jornada de autoconhecimento que o fará descobrir se ele é digno para assumir seu papel de rei. James Wan tinha uma carreira bem estabelecida no universo dos filmes de terror quando aceitou dirigir Velozes e Furiosos 7. Ele era o cara que fazia filmes muito baratos que davam muito lucro, como O Sobrenatural, que custou 5 milhões de dólares e rendeu 160, ou Invocação do Mal, que custou 20 milhões milhões e rendeu 320. Mas foi quando deram a ele um filme com carros voadores e humanos indestrutíveis que passou da marca do bilhão e meio de dólares nas bilheterias que seu nome se firmou como sinônimo de fazer dinheiro, e que é o que, no final das contas, realmente importa em Hollywood. E o que isso quer dizer? Quer dizer que James Wan ou é um mestre de marketing ou realmente tem as manhas de entregar, o que o público quer ver. Se pensarmos que Aquaman, que já estreou na China, fez quase 100 milhões de dólares no primeiro final de semana, o cara é bom. Se não houver aquele lance bobo dos fãs de brigar entre Marvel e DC, eu diria que vemos aqui mais um grande sucesso de bilheteria do One. Mas, assim como Velozes e Furiosos 7, Aquaman não é um bom filme. É grandioso, é épico, é cheio de cenas de ação, mas juntando isso tudo é apenas uma diversão que não desafia o espectador em nenhum momento. O enredo joga com o público e facilita a vida dele, com uma mistura de Indiana Jones com Pantera Negra ao contrário, com Homem-Formiga, com Avatar, e que apesar de tentar fazer muita força peca pela pressa desnecessária que não desenvolve nem história nem personagens. E na hora de tentar fazer piadas fica pelo meio do caminho. O público vai rir, com certeza, pois Jason Momoa é carismático, bagarai, carrega o filme nas costas, mesmo com roteiro e diálogos muito ruins. O cara tem bastante presença, mas nem isso evita os momentos de vergonha alheia. Tem uma piada no meio do filme que Jason Momoa faz e dá aquela pausa para o espectador rir. E olha, eu estava na CCXP e assistia ao filme junto com aquela grande plateia que estava pronta para gostar de qualquer porcaria que visse na tela e essa plateia ficou completamente em silêncio. Mas as piadas estão longe de ser o problema. O enredo tem muita gordura para queimar e essa gordura fica jogando o Aquaman de um lado para o outro e é tanto lugar que ele visita em duas horas e meia de filme que parece que eu não conheci bem lugar nenhum. Aliás, toda a história é mal desenvolvida. A explicação para o vilão ser vilão é extremamente fraca e a própria solução para o destino dele é tão vazia quanto. E tudo que o Aquaman precisa resolver parece ser resolvido em cinco minutos, sem nenhum esforço da parte dele ou dos roteiristas. Aquaman é tipo um passeio inofensivo num parque de diversões ultramoderno. A gente passa pelos cenários sem pensar muito, sem sentir medo pelo personagem, sem mergulhar muito na história. É diversão vazia que a gente acaba gostando, pois o protagonista é gente boa. Jason Momoa O cara realmente é carismático, que por mais que tente melhorar o roteiro ruim não consegue, mas ainda assim carrega o filme nas costas e eu diria que o filme só se salva por conta dele. O Arraia Negra tem tipo cinco minutos de tela, mas também tem uma presença muito boa e é o segundo melhor personagem do filme só atrás do Aquaman. As cenas de ação tem boas porradas, não são porradas fofas e até lembram as cenas em que o Batman desce o cacete nos bandidos lá em Batman vs Superman. Outra coisa boa, apesar de ser marromenos consegue ser melhor do que Liga da Justiça. Quase tudo. O roteiro é patético, sem consistência, mal desenvolvido, apressado e não tem a menor vergonha em tratar o espectador como idiota e com tiradas sem graças que tentam forçar o riso do público. Isso, presa, é uma coisa que o filme não consegue entregar. Parece que a ideia é fazer com que o público saiba exatamente o que vai acontecer depois, na próxima cena, para que ele não precise pensar muito. Obviamente todo mundo sabe que o Aquaman luta contra o Rei Orm, mas o que você não sabe é que essa luta é televisionada, tipo televisionada, tem aqueles gráficos comparativos, quais os prós e quais os contras de cada lutador, como se fosse uma piada visual, e mais uma piada que não funciona. Eu juro que esse momento me deixou sem graça, só faltou aparecer o Galvão Bueno para narrar. Boa noite, amigos da Rede Globo. Eu estou tentando muito, desde o começo desse vídeo, tentar evitar spoilers, mas vou fazer um pequenininho aqui que não vai atrapalhar em nada a sua experiência. Quando a Mera tem um momento Splash, uma sereia na minha vida, e ela come algo que necessariamente não é comestível, pois ela não sabe como aquilo funciona, é um momento que não conversa em nada com a princesa Motherfucker que parece saber tudo sobre a superfície. A computação gráfica consegue deixar o filme épico, grandioso, mas é extremamente plastificada. Quando a gente chega em Wakanda, a gente vê estátuas grandiosas consumidas pelo fundo do mar. Mas na cidade, que tem até estradas, vejam só, o chão do lugar é tão limpo que parece que dá para comer sushi nele. Eu sei que é uma fantasia subaquática, mas um pouco de realidade faria bem. O Senhor dos Anéis também é uma fantasia e lá os personagens são sujos e reais, coisa que passa longe desse grande videogame que é Aquaman. Tirando a Momoa e o Yahi Abdul-Matin 2, que faz o Arraia Negra, todos os outros atores, incluindo a Amber Heard, parecem meio deslocados na história. Aliás, cada vez que eu paro para pensar eu percebo que a Mera só existe na história para mover o roteiro. Se trocassem ela pelo Sebastian, o caranguejo falante da Pequena Sereia, a gente só perceberia a diferença quando os dois se beijassem. As motivações dos personagens são incrivelmente superficiais. Eu acho que tirando o relacionamento entre o pai e a mãe do Aquaman, que é o lance mais profundo da história, o público fica boiando em relação ao que move todos os outros personagens, o Aquaman inclusive. O Willem Dafoe me parece que não tinha muita certeza do que ele estava fazendo lá, meio Yoda, meio Miyagi, e o Patrick Wilson, como T'Challa, não me convenceu em nenhum momento. A motivação do Rei Orme é ecológica, é isso? É assim? Surgiu do nada? Um dia ele acordou e decidiu atacar a humanidade, que nem tem ideia de que os Atlantes existem? Negociar pra quê? A motivação de Vulko, Vulko, qual é? Cumprir o trabalho pela metade? A Mera acordou com a pá virada e decidiu se rebelar assim, do nada? Para não dizer que não existe nenhum personagem com boa motivação, existe um. O Manta Negra, a motivação dele é crível e a gente compra, todas as outras não são. E o coitado do Dolph Landergrin, o Rei Nereus, cujas falas se resumem a Ok, topamos, vamos lá, tá bom. Já falei que o roteiro tem um monte de coisa que acontece, mas nem isso tira a sensação de encheção de linguiça e que o final é tão apressado que não dá nenhuma sensação de perigo pra gente se preocupar com o nosso herói? Que porra o agente idiota do FBI de Homem-Formiga tá fazendo no filme? É pra criar um novo universo compartilhado? Pois é. Quanto mais eu penso, menos eu gosto desse filme. Assim como Velozes e Furiosos 7, Aquaman é um filme com a cara do James Wan cheio de cenas de ação grandiosas que parecem saídas de videogames, com personagens brucutus que querem se matar o tempo todo e com um roteiro que não precisa pensar muito pra ver como é superficial e vazio. Eu diria pra você refletir um pouco antes de gastar o seu rico dinheirinho com essa aventura épica sem cérebro, mas eu também tenho que lembrar que diferente de Velozes e Furiosos 7, que deveria se passar no mundo real e não se passa, Aquaman é um filme com um super herói de quadrinhos que ficou famoso por conversar com peixes. Eu me senti incomodado com um roteiro ruim tão ruim que não conseguiu fazer com que eu desligasse o cérebro e curtisse o filme. É muita coisa desnecessária e sem sentido numa história só. Dava pra fazer algo muito, mas muito mais simples e funcional, mas eles optaram por não fazer. De qualquer maneira vá ao cinema, assista, tire suas próprias conclusões e bem, se você é um daqueles que gosta de Velozes e Furiosos, vai gostar de Aquaman. São filmes diferentes, mais ou menos iguais, história confusa, muita coisa pra fazer, um herói indestrutível e um objetivo principal difícil de alcançar, mas que no final nem era tão difícil assim. Ambos têm um tanto de correria sem sentido, do jeito que o público gosta. A maior diferença é que os carros do Aquaman são peixes gigantes. E baseado nessa informação, a possibilidade de Aquaman fazer muito dinheiro é enorme e a DC anda precisando deste sucesso. Ah, eu não assisti em 3D, mas pelo que eu vi não tinha nenhuma cena que exigisse 3D. Se você conseguir assistir em 2D, assista. E é isso, seja membro do clube de canais do Nerd Rabugento. Tem um botão aqui em baixo, seja membro, clica nele e faça parte do Clube dos Rabugentos. Custa R$ 7,99. Vai ter um ao vivo mensal exclusivo para os membros que ainda vão receber antes de todo mundo uma edição do novo podcast mais rabugento que eu já estou produzindo. E se você gosta de terror, procure no iTunes Store o podcast A Pequena Prosa dos Horrores que eu faço com o Getro e o Otávio Gado do Canal Super 8. O Nerd Rabugento não dá dica ruim.